Salve rapaziada, tô aqui gravando este videozinho pra dar um recado importante pra vocês, hein? Tá vendo esse banquinho aqui, pessoal? Pois é, é um banquinho muito confortável, é um banquinho da Bride, mano. Cinto tacata, banco top, um carro bacana, apesar de ele não ser o banco confortável do mundo, com certeza é um banco que proporciona muita emoção e às vezes até medo. Vem aqui comigo, vamos dar uma olhadinha mais de perto neste banquinho, que é muito top. Vocês devem estar pensando que eu tô vendendo este banco, né? Mas não é verdade. Eu tô falando dele porque vai rolar um sorteio pra vocês andarem de carona comigo neste banco. Então eu tô fazendo todo esse merchan pra divulgar isso. Mas onde é que vai ser essa promoção? Pois é, pra quem acompanha minhas redes sociais sabe que agora, dia 10 de junho, vai rolar uma etapa do Super Drift Brasil, que é o Campeonato Brasileiro de Drift. Vai ser a segunda etapa lá em Londrina, no Autódromo Ayrton Senna. Tô muito ansioso pra essa etapa e eu juntamente com a organização, a gente tá organizando este sorteio de volta rápida aqui no Banco do Carona. E como é que faz pra participar? É muito simples, galera. Vocês têm que ir lá na página oficial do Super Drift Brasil, lá no Instagram. O link vai estar aparecendo aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Aí vocês vão lá, procuram a fotinha da promoção, vocês têm que curtir a foto e escrever lá nos comentários, hashtag telododrift. E lembrando também que vocês têm que começar a seguir o perfil deles, né, se vocês já não seguem. É simples, muito fácil, só que tem uma coisa importante, pessoal. Somente vão concorrer as pessoas que comprarem o ingresso pro Super Drift Brasil até quinta-feira, meia-noite. Ou seja, quem não comprar o ingresso, não vai estar concorrendo, beleza? É importante vocês comprarem antecipado, porque no dia o preço é diferenciado. Então, comprando mais cedo, você garante o ingresso e também garante o preço mais baixo. Então aí, mais uma oportunidade pra galera que é inscrita aqui do canal poder andar de carona comigo. Com certeza vai ser muito legal, a gente vai gravar vídeo junto. Pessoa que for sorteada vai aparecer aqui no canal, vai ser demais. Mas tem uma outra coisa que eu quero falar pra vocês, pessoal. Não é só o sorteio que tá rolando. Essa promoção tá rolando com outro youtuber. Um youtuber não tão famoso, um youtuber de segunda categoria, um tal de Igor, lá do BR Club TV. Eu não conheço muito bem ele, mas eu acho que ele é meio metido. E ele tá participando também desta volta rápida. Ou seja, na mesma foto vão estar pessoas comentando alguma coisa lá do Igor. Galera, a gente tem que ganhar deles, né, pessoal? Então, pelo amor de Deus, né, pessoal? Não dá pra perder pra um youtuberzinho, assim, fraquinho igual ele. Ele tá vindo lá do Japão só pra esse evento. Ou seja, ele nem é nada, assim. O cara é bem fraquinho, bem fraquinho. Se vocês quiserem ver quem que é esse cara, também vou deixar aqui no link na descrição. Mas nem percam tempo, tá? Ele é... fraquinho. Brincadeiras à parte, né? Porque o Igor é um grande parceiro meu aí. Com certeza a gente vai gravar junto. Mas eu falei sério esse negócio da competição, tá, pessoal? Mesmo que vocês morem no Acre, ou qualquer que seja o lugar do país, que vocês não tenham a mínima condição de ir lá pra Londrina nesta etapa, vai lá no Instagram deles e coloca a hashtag Teló do Drift. Porque eu quero ganhar muito esse negócio aí, porque vai rolar uma competição, né? Quem tiver mais hashtag e tal, quem perder vai pagar um micro. É isso mesmo. Eu não quero pagar um micro, entendeu? Então vai lá, galera. Vai lá e marca lá. Então o vídeo de hoje não é nada especial. Na verdade, eu estou gravando hoje alguns outros vídeos top demais. Só que esses vídeos eu não acabei de editar ainda. Então durante a semana eu vou estar postando eles. Vão ser um dos melhores vídeos do canal até hoje. Tô falando sério. Então eu fiquei ligado que essa semana já vai sair esses vídeos. Por enquanto a gente tá treinando um pouquinho ainda com o 350Z. Faz tempo também enferrujado que eu não ando. Então eu vou dar uma treinadinha aí e tal. Sentir o carro. Pegar ele na mão. Porque, galera, o campeonato é diferente. Campeonato não é brincadeira. Campeonato não é amizade. O bicho pega. Então eu vou com muita energia, com muito gás, porque eu quero ganhar esse negócio. É, não sei assim. É, o youtuberzinho, não, 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 não. Eu vou chegar lá. Só vou cuidar pra não estragar a minha plotagem, né? Porque, nossa, ela tá novinha, lindinha, mano. Nossa Senhora. Vai dar dó de botar o carro no campeonato. Ela tá muito bonita. Olha só. Tá até cheirosa. Macia. Até macia. Então eu finalizo com um convite pra todo mundo colar dia 10 lá em Londrina. Super Drift Brasil. Autódromo Internacional Ayrton Senna. Mano, tô esperando vocês pra tirar foto junto comigo. Deste carro maravilhoso. Porque eu não sou bonito, né? Então tem que tirar foto do carro mesmo. Eu fico lá atrás de paisagem. E é isso aí. Agora então eu vou dar uma treinadinha. Fiquem ligados. Pra acompanhar o treino. E eu vou ficando por aqui. Valeu. E eu vou ficando por aqui. É possível?